Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui para começarmos a nossa live tudo em prol da sociedade e o nosso convidado para hoje, como já fomos anunciando a semana, é o doutor Diogenes Nelson Chico N. É docente e advogado, licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola, coordenador do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas do Complexo Escolar de Holandelo e é vice-presidente do Conselho Juridicional da Associação Provincial de Atletismo do CUNED. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa live tudo em prol da sociedade. Muito boa tarde, doutor Ivo. Muito obrigado por me ter feito o convite de participar nesta nona edição, a de 2021. Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer uma reflexão em torno do novo Código Penal, já está mesmo aí as portas, a sua entrada em vigor, e nós sabemos que traz grandes novidades. Doutor, em termos de introdutório, o que é que pode nos apresentar em torno deste tema? Doutor, em termos de introdutório, o que é que pode nos apresentar em torno deste tema? Doutor, em termos de introdutório, o que é que pode nos apresentar em torno deste tema? Ou seja, abordagem desta temática, em duas perspectivas. Por um lado, temos o Código de 1886, inspirado quanto à sua feitura num contexto totalmente diferente, alguns vestígios ainda do teocentrismo. Ou seja, estamos a falar aqui do século XIX Nos anos 1800 Em que Deus estava no centro de todas as coisas E na ciência do direito penal não foi diferente Prova disso, temos a própria codificação do código de 1886 Ou seja, o próprio código está estruturado Ou seja, nos apresenta em primeiro lugar os crimes contra a religião E em segundo lugar os crimes contra a ordem e tranquilidade pública E só em quarto lugar nos apresenta os crimes contra as pessoas E eu vou mesmo aqui realçar em quarto lugar os crimes contra as pessoas E por outro lado, baseando-se no contexto político, econômico, social e cultural E também em função do próprio contexto da globalização do próprio sistema criminal Então o nosso Estado, ou seja, o nosso legislador Entendeu substituir o código de 1886 Que por sinal também foi herdado do nosso colonizador Então decidiu implementar uma política criminal moderna Então, em termos de estruturação, este novo código de 1886 Nos apresenta em primeiro lugar os crimes contra as pessoas Fazendo aqui um estudo comparativo com o código de 1886 Notamos aqui que o código de 1886 nos apresenta em quarto lugar Em termos de hierarquia os crimes contra as pessoas E este código, o novo código penal nos apresenta em primeiro lugar Os crimes contra as pessoas Então, e em segundo lugar nos apresenta os crimes contra a família Baseando-me nesta abordagem Podemos aqui concluir que estamos diante de um código mais humanista Que vem consagrar um dos princípios baselares do direito penal Que é o princípio da humanidade e das penas Ainda a título introdutório Ainda a título introdutório Gostaria de fazer aqui menção que Relativamente à finalidade das penas O código de 1886 No código de 1886 As penas têm como finalidade a retribuição Ou seja, têm um caráter retributivo Do mal causado Prova disso podemos encontrar no artigo 27 Do código penal ainda em vigor E no novo código penal relativamente à finalidade das penas As penas têm como finalidade a reintegração Notamos aqui que este código aceita a pessoa humana no seu todo Ou seja, vem aqui cimentar também o princípio da humanidade e das penas Prova disso podemos constatar No dia 9 de fevereiro Entra em vigor no dia 9 de fevereiro E é importante também aqui realçar que este novo código Foi aprovado pela lei 38 barra 20 de 11 de novembro Muito obrigado A título introdutório é este que tínhamos por apresentar, doutor Ivo Doutor, o doutor começou com uma abordagem até muito bem curiosa Quando fazia uma comparação entre a estruturação do código penal de 1886 E a estruturação do novo código penal de 2020 Que entra em vigor praticamente em 2021 em fevereiro E o doutor fazia a referência da questão dos crimes contra as pessoas Hoje, doutor, quais são as grandes novidades que o código penal traz Em termos daquilo que é a penalização dos infratores em relação à pessoa humana? Muito obrigado pela parte geral do código penal de 2020 Muito obrigado pela parte geral do código penal de 2020 Na questão geral do código, nós temos uma novidade aqui Que temos o artigo 9, que é a consagração da responsabilidade das pessoas coletivas Esta é uma novidade Esta é uma novidade Esta consagração do artigo 9 das pessoas coletivas É uma novidade que notamos Mas as pessoas coletivas eram reguladas anteriormente Pelo artigo 3º Anteriormente e forçosamente, entre aspas, pelo artigo 3º Da lei, seja este artigo E a questão que se coloca é Como é que é responsabilizado as pessoas coletivas Exatamente É do nosso conhecimento que o pressuposto para a responsabilização das pessoas Singulares é a culpa Então, como é que se responsabiliza as pessoas coletivas? É importante aqui dizer que existem alguns elementos cumulativos É importante, primeiro Doutor Sim, sim, doutor Em algum momento estávamos a ouvi-lo com falhas Não sei se poderia voltar a fazer essa abordagem Para também poder fazer com que as pessoas lá em casa Sejam boas condições Sim, eu dizia Para a responsabilização das pessoas singulares Temos o pressuposto da culpa Com medo do nosso conhecimento E a grande questão que se debate É como é que se responsabiliza, afinal de contas, as pessoas singulares Existem, como já disse, alguns elementos Alguns requisitos cumulativos Primeiro, é importante Que a infração seja cometida em nome e no interesse da pessoa coletiva E é importante também que haja uma relação comitente-comissário Entre a pessoa coletiva e o agente E também é necessário que a infração seja cometida no interesse da pessoa coletiva Doutor, também acho que seria bom e importante aqui esclarecer as pessoas Porque nem todos conseguimos falar a mesma linguagem Quando falamos de pessoas coletivas, estamos a falar de quem, afinal? As pessoas coletivas Quando falamos de pessoas coletivas Vou aqui exemplificar Porque, de fato, o nosso público é vasto Por exemplo Estamos aqui, por exemplo Uma Como é que eu posso exemplificar? Estamos aqui a falar, por exemplo O Estado O Estado O Estado Podemos identificar como uma pessoa coletiva Ou ainda Por exemplo Uma organização Uma empresa É uma pessoa coletiva Essa distinção Sim, sim Exato Pronto E o doutor já exemplificou aqui Mas há uma questão Que nos chama Particular a atenção E se calhar Essa também seria a grande preocupação De quem nos acompanha Sim Nós falamos da responsabilização penal Da pessoa coletiva Sim Mas esta responsabilização penal Da pessoa coletiva Como é que acontece? Porque se calhar As pessoas podem estar a se interrogar Pronto Como é que vamos pôr na cadeia Por exemplo Uma empresa Pode ser uma questão a ser colocada Assim, parecendo caricata Mas pode ser uma questão a ser colocada Será que essa responsabilização Também inclui Essa questão que Fisicamente Me parece não ser possível Ou que tipo de responsabilização penal É que as pessoas coletivas São sujeitas A nível Que é em função Do novo código penal Sim É diferente Como é óbvio Das suas simulagens Como é que as suas coletivas São responsabilizadas? A nova lei Traz De forma muito clara Primeiro Por uma Admoestação Depois Por multa E se ainda assim Persistir Pode ser responsabilizada Através de uma Dissolução Estas são as formas De responsabilizar As suas coletivas Ok Doutor Sim 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 Gostaria de Continuar com a parte geral Não sei se o doutor me permite Esteja à vontade Só para elucidar Ali Os nossos Os nossos Os nossos convidados Então Temos ainda no artigo 12 O artigo 12 também É um artigo novo Que elenca os pressupostos Da punição Relativamente Dolo Ela aqui Faz uma distinção Entre dolo direito Dolo necessário E dolo eventual Temos conhecimento Que esta questão Era uma questão Apenas doutrinária Mas hoje Hoje temos já Hoje temos elas Como uma questão Uma questão legal Temos também A questão do erro Que é uma questão nova A questão do erro Que é Aquela A falsa Resolução A falsa Ideia Da Da realidade Se assim posso dizer E outra inovação Podemos encontrar No artigo Décimo sétimo Que é A imputação É muito importante Este artigo A imputação Em razão Da idade Que é uma inovação Que nós notamos aqui Na antiga lei O artigo 107 No artigo 107 Pune Aqueles que tiverem 18 anos Com uma pena Nunca superior A do número 3 Que tem como Moldura penal De 12 a 16 anos E aqui Temos um código Como já espelhei No princípio Mais humanista Que vem aplicar Apenas Quem tem De 16 a 18 anos Aplica uma pena De Até 8 anos De crime A nova lei Vem estrada É o nosso conhecimento Que As formas De crime Tentado E quando A lei Nada Diz O crime Consumado Então Nessa Então a questão Do crime Frustrado E também Era uma questão Bastante Debatida Era muito Às vezes Difícil Entre aspas De Distinguir Diante De uma Tentativa Apesar De estar Plasmado Na lei E outra Novidade Doutor Vivo Relativamente Aos agentes Do crime Vem 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 excluir Também a figura Do encobridor Ou do encobrimento Esta questão Já era tratada Anteriormente Já era tratada Anteriormente Pela lei Seja Para 90 Traz Esta questão Como um código Autônomo Ou seja Como Uma 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 Disposição Autônoma Isso no artigo 435 Como um crime De receptação E ainda Outra novidade Doutor Vivo É Notamos Já existe Aqui Um limite Rígido Entre as Causas De exclusão Da culpa E As causas De exclusão Da ilicitude É do nosso conhecimento Que o código De 1886 Espelhava Essa questão Apenas No artigo De forma Cumulativa No artigo 44 E ainda Outra questão Doutor Vivo É relativamente A exclusão Da designação Pena maior Hoje O novo código Nos traz Apenas Como penas Principais As penas De prisão E A 1888 Nos trazia A designação De penas Maiores E A designação De O entendimento Que se tinha Que as penas Correcionais São penas De prisão Hoje também Já Temos essa Realidade Fora Do código Outra inovação Foi chamada A colação Alguns artigos Ou seja Alguns artigos Do código De estrada O que não Se verificava Também Na anterior Lei E Outra questão Também Bastante Importante É Aqui Eu penso Que Todos Que nos Acompanham É Também Uma questão Que esperam É A questão Do limite Máximo Da pena Hoje Hoje O novo Código Nos traz Uma moldura Penal Uma moldura Penal De Três meses A 25 anos Exato Esta disposição Legal Vem Contrariar Um pouquinho O espírito Do código Um espírito Humanista Mas Vem aqui Nos agravar Nos agravar Na moldura Penal De 25 anos E anteriormente Como é do nosso Conhecimento A nossa Pena Era de Era até 24 anos Mas Outra Grande inovação É na Agravação Extraordinária Hoje Hoje A agravação Extraordinária É Um dos exemplos Paradigmáticos Que temos No nosso No nosso Sistema Criminal É O caso Calopeteca Que como é De nosso conhecimento Lhe foi aplicado 30 anos E Hoje O novo código Nos traz Uma agravação Extraordinária De até 35 anos Contrariando Com o espírito Humanista Do código E outra questão Também Doutor É Um artigo Novo Que é o artigo 63 É É É que não Permite a liberdade Condicional Em determinados Crimes Como o genocídio Os crimes Contra A humanidade E também O crime De homicídio Qualificado Mas a questão Que se coloca Aqui É Com certeza Qual é O fundamento Deste artigo Qual é O fundamento Deste artigo Será que é A gravidade Do crime Será que é A gravidade Do crime Eu penso Que sim Eu penso Que o legislador Aqui baseou-se Na gravidade Do crime Um outro Artigo Ainda na parte Geral É o artigo 68 Que é A expulsão De território Nacional Como pena Acessória Esta questão Doutor Ivo Não é uma Questão nova Mas eu trouxe Aqui Prepositadamente Porque Eu acho Que esta questão É uma norma Inconstitucional Porque vem Deliscar um pouco A constituição Se não Vejamos A constituição No seu artigo 35 Vê estabelecer Que a família É o núcleo Fundamental De uma determinada Sociedade E este artigo Aplica como pena Acessória Aplica como pena Acessória A um estrangeiro Que Que É Condenado E depois Como pena Acessória Expulso do país E se esse estrangeiro Tiver Constituído Uma família Angola Será que Não estaríamos A desestruturar Uma família Então É uma É uma Questão Lançada No ar Eu penso Que este artigo É É uma Insistência No erro E Doutor Ivo Outra Questão É Doutor 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 Antes de Continuar E ainda bem Que colocou Essa questão Parece até Muito interessante Será que Torna-se Inconstitucional Só pelo fato O que está Que está aqui Acontecer E agora Consegue me Ouvir Doutor Sim Sim Agora Perfeitamente Pronto Dizia eu Doutor Essa questão Que levanta A questão Da expulsão Do estrangeiro Em Angola O artigo O artigo 35 É muito Claro E este artigo Vem mesmo Desestabilizar Uma família Vem mesmo Desestabilizar Um estrangeiro Que casa Com uma angolana Sim Sim E outra questão Relativamente A reincidência O código De 86 Daqui em diante Vou designá-lo Como De 86 O código De 86 Estabelecia Um prazo De 8 anos Da reincidência Antes da condenação Antes da anterior Condenação E o novo código Estabelece apenas 6 anos É uma inovação Que notamos E outra grande inovação Doutor É No artigo 141 Que é A indemnização Do lesado O que acontece Nesse artigo Temos aquelas situações Em tribunal Em que O O O O agente É condenado E A indemnizar O lesado E Não tem meios Para tal Então O Estado Neste artigo É um artigo novo Suborroga-se Nos direitos Do lesado E depois O Estado Terá direito De regresso Por parte Do ofensor Este aqui É um artigo Que vem Que vem também Homenagear um dos princípios Fundamentais Do direito penal Que é O princípio Vitimológico Que é aquela atenção Que se deve dar Às vítimas Doutor E a outra novidade Sim Doutor Antes de caminhar Para outra novidade É bom que se esclareça Lá para casa Pronto Se calhar Muitos de nós Conseguimos perceber Por serem especialistas Em direito Mas há pessoas Que não Não perceber Sim Quando o doutor Diz que o Estado Suborroga-se O que o doutor Quer dizer Exatamente Nesta questão Quero dizer Que O Estado Vai arcar Vai arcar Com os encargos Que o ofensor Que o ofensor Teve O ofensor Teve É basicamente Isso Exatamente Muito obrigado E depois Sim, sim Temos uma outra Novidade Doutor Que é A prisão A prisão A fim de semana É uma novidade Que Que chama aqui Uma questão Também Exemplificativa Naquelas situações Em que O indivíduo É condenado E O tribunal Pode estabelecer Que o mesmo Cumpre apenas Aos fins de semana De segunda a sexta Cumpre o seu programa Laboral normal E Segunda E sábado e domingo Vai cumprir a pena É uma novidade Que também Doutor Uma questão Uma questão Que se coloca Em volta Da prisão Nos finais de semana Será que Todos os crimes São passíveis De prisão Em finais de semana Ou há uma Especificidade De crimes Que Podem ser passíveis De prisão Em finais de semana Não Nem todos os crimes Nem todos os crimes Penso Se a memória Numa Traição A lei Estabelece Os crimes De seis anos De seis meses Apenas Inferiores A seis meses Ok Ok Doutor Sim Faz favor Doutor Sim Doutor Para dizer Para dizer Para aqueles que nos acompanham Que não são juristas Ou que não são Experiores Em direito A matéria Sim Doutor A lei Só deve basear-se Neste intervalo Então O novo código Nos traz Uma mudura penal Mais branda Que é De 14 A 20 anos Então Doutor Outra questão É dos crimes Sexuais Relativamente A fraude sexual A fraude sexual Também É uma questão Que vai levantar Que vai levantar Muitas Muitas Questões Vou aqui Dar um exemplo O que é isso De fraude sexual Estamos aqui Por exemplo Alguém Faz-se passar Por um músico Famoso Vamos dar aqui Um exemplo Do músico Da nossa praça O Eldrizi Se faz passar Pelo Eldrizi E conhece uma rapariga Nas redes sociais E convence a rapariga E Envolve sexualmente Com essa rapariga Estamos aqui A colocar O indivíduo Colocou-se Uma qualidade Que não é sua Então Induz essa rapariga Em erro Sobre a sua identidade E comete o crime Assim De fraude sexual Isso Também Acontece Sim, sim É um crime De fato Para nós É uma realidade É uma realidade nova Sim, sim E lá para casa Os que estão Acostumados A cometer Situações Dessa natureza Que deravante Serão punidas Nos termos da lei Qual é a Moldura penal Do crime De fraude sexual A moldura penal De crime De fraude sexual É o mesmo Do crime De Violação É o mesmo Do crime De violação Que nos estabelece Se a memória Numa Traiçoa Uma moldura De cinco anos Ok Está bom Doutor Vamos continuar E tem Outra questão Que achamos Relevante É Ainda Outra questão É O artigo É ainda A consagração Da corrupção Ativa e passiva No setor privado É de nosso conhecimento Essa questão Era apenas Debatida No setor público Hoje o código Já nos traz A corrupção Ativa E passiva Do 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 A punição Da corrupção Ativa E passiva Nestes termos A corrupção Ativa Ativa É para quem Dá E a passiva É para quem Recebe Então Outra questão É o artigo Polêmico 333 Ou 333 Que é o Traje ao Estado E os símbolos E os órgãos De soberania Eu particularmente Olho para este artigo Como muita calma Não olho para este artigo De forma dramatizante Como temos visto Nas redes sociais Eu olho Para ele Com muito cuidado E a questão Que se coloca Porque Eu olho Com muito cuidado Porque a questão Que se coloca A questão de fundo Que se coloca É o que É o elemento Teleológico Ou seja O que ela visa Acautelar Ou proteger O que ela visa Acautelar É o meu entendimento Que ela visa Acautelar A honra A honra O respeito Contra os órgãos De soberania A honra E o respeito Contra E também A consideração Contra os órgãos De soberania E também Contra os símbolos Os símbolos Nacionais Mas esse artigo Esse artigo É muito É muito Levanta questões Levanta tantas questões Porque Uma crítica Por exemplo Uma crítica Uma crítica Num estado Democrático De direito Como é o nosso Uma crítica É bem-vinda Uma crítica É bem-vinda Uma crítica É bem-vinda Mas Se essa crítica For já For já Com intenção De ofender Esta crítica Não é Não é Bem-vinda Quando for com intenção De ofender De caluniar Não é Não é bem-vinda Mas a grande questão Que se coloca A grande hermenêutica Que os julgadores Farão É quando É quando É que A intenção Foi realmente De ofender Ou não Esta é a grande questão Neste artigo Quando é que A publicação Feita Por exemplo No Facebook Teve a intenção De ofender Por exemplo A figura Do presidente Da república E é importante Aqui Realçar Que este artigo Não vai contra A pessoa Do presidente Por exemplo Ou contra a pessoa De um órgão De soberania Mas Mas sim Contra o cargo Que essa Que essa Que essa Que essa Mesma Que essa Mesma Pessoa Exerce Então A outra Questão É Relativamente Doutor Sim 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 Doutor Há quem Diz Há quem Diz Que O artigo 333 Sim Há uns Que consideram E aliás Gerou uma polêmica Quando A publicação Da lei Que É um artigo Inclusional Será que o doutor Também partilha Da mesma Ideia Não 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 partilha Da mesma Ideia Porque Este artigo Este artigo Foi trazido Neste novo Código Mas Para quem Atento Este artigo Não é Novo Este artigo É Na lei Contra Contra A segurança Do Estado Quem For A Consultar Desta lei Contra A segurança Do Estado Este artigo Ainda Constava Então Eu não Acho Este artigo Inconstitucional Mas doutor Olhando Olhando Para Essa Olhando Para Essa Questão Olhando Para Essa Questão Do artigo 333 Que Trage Ao Estado Seu Símbolo E Órgãos Será Nós Temos Acompanhado Nas Sociedades Modernas E Até Com Particular Destaque Dos Países Democráticos De Direito Que Esta Questão Das Caricaturas Que A lei Faz Referência São Questões Comuns Para Os Estados Democráticos De Direito É Uma Das Maneras De Manifestar A Liberdade De Expressão A Questão Que Se Coloca É Será Que Nós Não Vamos Ter Uma Norma Igual Algumas Normas Que Estavam No Código Penal De 1886 Que É O Caso Da Punição Da Infidelidade Será Que Não Vamos Ter Umas Normas Em Desuso Ou Olhando Para Essa Questão Em Concreto O Artigo 333 Será Aplicada A biterno Que Pelo menos Já tem Enquanto Durar A Lei Eu Penso Eu Penso Que O Artigo O Artigo 333 Eu Não Vejo Ela Como Uma Lei Morta Não Vejo Ela Como Uma Lei Morta Eu Penso Que Também Foi Trazida Foi Trazida No No Código Em Função Também Do Atual Contexto Político Que Se Vive E E As Pessoas Ou Indivíduos A serem Punidos Com Este Artigo Então Este Artigo A grande Questão Como Já Disse É Mesmo É Quando Uma Caricatura Isso É Muito Visível Isso É Muito Visível E É Muito Fácil Matar Quando É Que Uma Caricatura Tem A Intenção De Ofender Ou Não Mas Nesse Caso O Sujeito Ou O Autor Dessa Caricatura De Fato Com Certeza Irá Dizer Que A Intenção Não Foi De Ofender Então Isso Aqui Vai Ser O Trabalho Que Os Magistrados Terão Exato Sim Então O Aborto É Aborto É Punido Como Apenas De Cinco De Cinco Anos Regra Geral O Código De 86 Punia Viamente O aborto Porque Não Dava Margens De Manobra Mesmo Quando O Aborto Era Feito Para Ocultar A Desonra O Código Estabeleceu Uma Moldura De Três Dias A Dois Anos E Hoje em Dia Regra Geral O aborto Não É Permitido E Quem Assim Fizer Terá Uma Pena De Até Cinco Anos Mas O Aborto É Permitido Em Algumas Situações Como Por Exemplo A Questão De Remover O Perigo De Vida Ou A Lesão Ser Irreversível Para Integridade Física Ou Psicológica Da Mulher Ou Ainda Quando O Feito For Inviável Ou Ainda Quando A Gravidez É Originar De Uma De Uma Violação Relativamente Doutor Ivo Há Uma Outra Questão Que É Contra Os Crimes Contra As Pessoas Esse Título Contra A Liberdade Das Pessoas Esse Título Dos Crimes Contra Liberdade Das Pessoas É Um Título Novo Mas Mas Algumas Disposição Já Faziam Parte De Outras Leis Avulsas Como Por Exemplo O Caso Da Coação O Sequestro O Tráfico De Pessoas De Escra Escra Escravidão E Tantos Outros Códigos E Relativamente O Furto Doutor Ivo Relativamente O Furto O Furto Eu Penso Que Tivemos No Furto Um Retrocesso Tivemos No Furto Um Retrocesso Porque Como é De nosso Conhecimento O Furto Era Punido Em Função Do Valor Da Coisa Isto Isto Baseando-se No Artigo 421 E Em Função Do Valor Da Coisa Era Punido O Furto E Hoje em Dia O Furto É Punido Eu Acho De Forma Subjetiva Porque Vai Depender Também Do Poder Descricionário Do Juiz A Questão Que Se Coloca É Quando É Que O Valor Não É Elevado Quando É Que O Valor É Elevado E Quando É Que O Valor É Absolutamente Elevado Apesar Do Código Definir Essas Questões Mas Faz Menção Do Salário Mínimo Da Função Pública E Essa Também É Uma Questão Subjetiva Apesar Da Lei Estabelecer Mas Há Quem Diz Que 21 21 Quanto Há Quem Diz Que 30 Que 30 Este Eu não tenho Um grande Retrocesso Neste Artigo Porque Vem punir De forma Subjetiva E não De forma Direita Como Código De 86 Fazia Outra Inovação É No Furto De Veículos Sim Sim Doutor Antes De 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 Pronto O Doutor Diz Que Há Um Retrocesso Na Punição Do Crime De Furto Pronto Retirou Este Escalonamento De Valores Que Eram Previstos No Artigo 421 Do Código Penal De 1886 Mas A Questão Também Que Se Colocava Aqui Entre Nós É Que Os Valores Que Viam Estabelecido No Código Penal De 1886 Me Pareciam Que Aqui Não Havia Uma Justiça Como Tal Em função Do Valores Imaginemos Alguém Que Era Punido Com Pena De Prisão Até Um Ano Só Por Roubar Por Exemplo 3 Mil Quanzas Ou Por Furtar 3 Mil Quanzas Sim 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 Não Estaria O Código Penal De 1886 Não Estaria A Banalizar Aqui A Liberdade Que No Entender De 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 Especialista Ser O Segundo Direito Fundamental Mais Importante Sim De Fato O Doutor Ivo Tem Razão Mas Tem Razão Estaria Banalizado Porque Também O Código De 1886 Como Disse No Princípio Foi Feito Num Contexto Totalmente Diferente Do Atual E Mas A Questão Aqui É Que O Código Trazia Trazia Uma Disposição Mais Clara Eu Penso O O O O Legislador Devia Fazer Devia Basear Se No Escalonamento Do Código Mas Devia Apenas Alterar O Valor Os Valores Valor Em Causa Exato Estamos juntos Sim A Outra Questão Sim A Outra Questão É No Furto De Uso De Veículos Essa Questão É É Uma Questão Também Bastante Subjetiva E Eu Fiquei Atentamente Esta Disposição Quem Por Exemplo Tirar A Viatura Da Sua Mãe Por Exemplo Ou De Um Terceiro E Depois Devolver Sem O Consentimento Do Proprietário Estaria A Cometer O Furto De Uso De Veículos É Uma Questão Também Bastante Que Vai Também Levantar Alguma Poeira E Outra Questão É O Furto De Energia E Água O Furto De Energia É Água Eu Penso Que Foi Feito Em Função Mesmo Do Atual Situação Social Ultimamente Temos Visto Vários Abusos Clandestinos Vários Vários Roubos Plandestinos Relativamente A Essa Matéria Penso Que É Por Isso Que Foi Trazido Também No Código A Outra Grande Questão A Grande Inovação Para O Código Relativamente Ao Furto É O Furto De Gado Esta É Uma Questão Doutor Doutor Sim Sim Antes De Tocar Para A Questão Do Furto De Gado E É Uma Daquelas Questões Muito Importantes Para Região Sul Em Particular O Doutor Dizia Que Também É Novidade No Código Penal A Questão Do Furto De Energia E Água Sim Sim Mas Como É Punido Alguém Que Furta Energia E Água É Só Olhando Especificamente Para O Ato Imagina Que Alguém Desvirar Uma Conduta D'Água Ou Numa Conduta D'Água Ligou Para Sua Casa Não Tem Nenhum Contrato Só Esse Ato Do Desvio Da Conduta Ou Também Olha Pelo Pelo Período Em Que Utilizou A Água Água Furtada Ou Então Olha Também Pelo Volume Da Água Consumida Resultado Do Furto Como É Punido Esse Comportamento Do Agente Que Furta Água Ou Energia Sim Doutor Essa Questão É punida Em função Do Dano Em função Do Dano Ou seja Em função Do cálculo Do dano Que O Ofensor Causou Não Me Vem Agora Aqui Uma Disposição Legal Para Descrever Sim Sim Doutor Mas É 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 Então Podemos Continuar E É Podemos Entrar No Creme De Forto Forto De Gado Sim Essa É É É É Uma Questão Que Veio De Fato Beneficiar A Região Sul Do Nosso País E Especialmente A Nossa Província Cunene Porque É Um Dos Crimes Como Notamos Anteriormente Era Era Punido De Forma Muito Subjetiva Em Que Chamava-se O Proprietário Do Gado E Perguntavam-lhe Quanto Ele Acha Que Custa A Cabeça De Gado E Ele Estabelecia Um Valor Um Valor Discricionário De Forma Um Valor Discricionário E Arbitrário Mas Hoje em Dia Temos Temos Uma Lei Mais Mais Rica Temos Uma Inovação Neste Sentido Mas Mas Importante Real Real Que Esta Questão Foi Trazida Foi Trazida Ainda Em Discussão Na Assembleia Nacional Pelo Dr. Ovidio E De Fato É Uma Grande Inovação Que Vem Beneficiar A Região Sul De Angola Ou seja Esclarecendo Aqui Para Os Que Nos Acompanham Que O Roubo O Furto De Gado Hoje Tem Uma Punição Específica Não Olhando Para Os Roubos E Furto Em Termos Gerais Sim Exatamente Exatamente Hoje Hoje Já Temos Uma Norma Que Pune O Furto De Gado Já É Uma Realidade Ou Ou seja Já Será Uma Realidade A Partir Do Dia Nove Do 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 Ainda Ainda Outra Questão Doutor É É o Peculato A outra Questão É o Peculato O Peculato Também Causou Causou Várias Discussões Se Diado Para Para Presidente Da República Para Devida Promulgação Mas O Presidente Da República Devolveu O Código Penal Na Assembleia Nacional Porque Achou-se Que O Crime De Peculato A Pena Do Crime De Peculato Era Branda Mas É Nosso Conhecimento Que O Peculato Baseando-me Na Pena Na Pena Superior Tinha Uma Mordura Penal Ainda Tem De Oito A Doze Anos Oito A Doze Anos Mas O Fundamento O Fundamento Do Abrandamento O Fundamento Da Agravação Da Pena Eu Penso Que Não Foi Que Não Foi Colhido Porque Hoje 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 em Dia O Novo Código Pune Ainda Mais Com A Pena Abranda Ao Peculato O Peculato Como Tal A Pena Para quem Exerce cargos Políticos Vai De 5 A 14 Anos Mas A Lei Diz Que O Limite Mínimo São Agravados Em Um Terço Caso O Agente For Detentor De Cargo Político Então Hoje em Dia Temos Uma Moldura Mesmo Agravando Que Fica De 6 A 18 Anos Anteriormente Tínhamos Uma Moldura De 8 A 12 Anos O Que Isso Significa Foi A Pena Continua Ainda Mais Branda Porque Temos O Limite Mínimo De 6 O Julgador O Juiz Terá Terá Poderá Chegar Até Nos 6 Anos Anteriormente Só Era Possível Chegar Até 8 Anos Então Eu Penso Que Essa Questão Do Agravamento Do Peculato Não Foi Bem Atendida Doutor Pronto Há uma Questão Que é Colocada Em Volta Disso Mas Olhando Para A Questão Do 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 Peculato Ao Agravarmos Porque Seria Bom Fazer Perceber Que Em Causa Está Exatamente Um Crime De Natureza Patrimonial Exatamente Mas Um Patrimônio Do Estado Sim Sim Exato Mas Ao Pensar Num Agravamento Do Crime De Peculato Mesmo Que A Pessoa Seja Detentor De Cargos Políticos Nós Estaríamos Aqui A Dar Uma Primazia Elevada Ao Direito De Propriedade Em Detrimento Uma Propriedade Do Estado Em Detrimento Do Direito A Liberdade Como Dizíamos Já Anteriormente Consideramos Nós Sendo Direito Fundamental Segundo Direito Fundamental Mais Importante Depois Direito A Vida Sim Sim Doutor Por Último Fiquei Ouvir Com Cortes Gostaria Só Que Repetisse A Questão Dizia Doutor Sim Ao Se Agravar A A Moldura Penal Quer dizer Ao Detrimento Da Pena Quando Se Trata De Pessoas Que Ocupam Cargos Cargos Políticos Nós Estaríamos Aqui A Dar Primazia Ao Direito A Liberdade Aliás Ao Direito A Propriedade Em Detrimento De Liberdade Tratando-se De Um Crime Até De Natureza Reparável Sim Eu Penso Que O Que Motivou Isso Doutor O Crime De Peculato Eu Penso Que O Crime De Peculato É Um Dos Crimes Que Desestabilizou Nosso País Em Função Do Contexto Social Atual Que Se Vive Em Angola Ou Seja O Peculato Foi O Maior Desestabilizador Do País O Que Que Digo Relativamente Os Crimes Contra As Pessoas Como Disse No Princípio O Código Temos Um Código Humanista Mas Relativamente A Essa Questão O Que Motivou Mesmo É Que O Peculato Doutor Ivo Desviando Por Exemplo O Erário Público Milhões De Dólares Estaríamos A Desestabilizar Uma Província Completa Doutor Estaríamos A A Estaríamos A Deixar De Construir Hospitais Para Curar Pessoas Doutor Estaríamos A Colocar Em Causa A Própria Educação Estaríamos A Não Construir Escolas Doutor E Nós Temos Conhecimento Conhecimento Disso Dos Milhões E Bilhões De Dólares Que Se Desviou Em Função Do Peculato E Não Só Mas Doutor Olhando Para Essa Ação Dos Desvios De Fundos Públicos Que Podem Exatamente Provocar Danos Como O Caso De Danos A Vida A Vida Humana Das Populações Será Que Para Se Fazer Esse Agravamento Não Poderiam O Legislador Não Podia Ter Previsto Elementos Cumulativos Olhando Para A Questão Da Qualidade De Sujeito Que É Essa Questão De Ocupar Um Cargo Político E Também A Questão Da Impossibilidade De Ter Reparado Por Exemplo O Dano Ou Seja De Ter Reposto O Valor Desviado E Também Os Danos Que Este Desvio Causou Assim Em termos Geral A esfera Do Estado Será Que Não Seriam Elementos Cumulativos Para Se Chegar Necessariamente A Esse Agravamento Ou Estaríamos O Legislador A Olhar Simplesmente A Qualidade De Sujeito Estaria A Responder Os Desafios Daquilo Que Se Que Para Um Código Penal Moderno Sim 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 Doutor Muito Bem Já agora Relativamente A Essa Questão Nós O Direito Penal O Direito Penal Eu Penso Que O Que Motivou Que Foi Uma Motivação No Entendimento Também Não Muito Salutar Nós Não Podemos Ver O Direito Penal Que É Até Um Direito De Última Rácio Como A Resolução Dos Problemas Não Podemos Ver O Direito Penal Como Ou Ou seja Não Podemos Ver A 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 Como A Resolução Dos Problemas E Eu Concordo Plenamente Com Doutor Ivo Que Devia Ter Em Conta Alguns Elementos Cumulativos Que Por Exemplo Da Possibilidade Ou Não Do Agente Reparar O Dano Então Nesta Questão Se Por Exemplo Notar Se Que O Agente De Fato Ou Ou seja Que Os Bens Desviados Ainda São Suscetivos De Reparação Eu Penso Que Nessas Situações O O O A Pena Deveria Ser Atenuada Ou Seja A Pena Ou Seja A moldura Penal Deveria Ser Atenuada Ok Doutor Doutor Falava De Algumas Outras Novidades Se Calhar Poderíamos Já Colocar A Questão Ou As Questões Levantadas Aqui Ou Doutor Iria Terminar De Apresentar As Novidades Que O Código Penal Traz Para Depois Seguirmos As Questões Ah Sim Outra Questão Também Da Violação Que Trouxe Uma Nova Roupagem Que É Agressão Sexual Hoje 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 Dia A Violação Já É Possível Já É Possível Um Homem Ser Violado Já É Possível Diferente Do que Estabelecia O Código De 86 E Também Só Para Fazer Mesmo Para Realçar Aqui Já É Possível Um Código Violar O Outro Em Caso Do Não Consentimento Do Outro Código Essa Aqui É Uma Questão A Questão Da Violação Eu Tenho Eu Tenho Me Debatido Com Tenho Visto Algumas Situações Em Que Anteriormente A Punição Do 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 Um Homem Quando Era Violado Entre aspas Um Homem Quando Era Violado Alguns Alguns Diziam Que Aplicava O Atentado Ao Poder O Novo Código Também Trouxe O Atentado Ao Poder O Novo Código Trouxe Veio Dissipar Esta Questão Porque O Atentado Ao Poder Não Poderia Ser Aplicado Em A Analogia Que O Código Proíbe E A Outra Questão Doutor É Do Concurso De Infrações A Grande Questão Que Se Coloca É Se O Código Ainda Traz O Concurso De Infrações Ou Não Como É Nosso Conhecimento Existem Três Sistemas Punitivos O Cúmulo Material Em Que As Penas Somam Se Uma Linguagem Terra A Terra O Cúmulo De Absorvição Em Que A Pena Superior Absorve A pena Apenas Inferior E O Cúmulo Jurídico Que É O Que Aplica-se Atualmente No Nosso País E Só Para Responder A Questão É Que O Cúmulo Jurídico Até Agora Permanece Mas Não Nos Moldes Em Que É Punido Com É Feito Bem Dizer Pelo Artigo 102 Do Código De 86 Porque O Código De 86 Trazia Trazia As Penas Parcelares Depois Uma Série De Passos Até Chegar Na Pena Única E Hoje Em Dia Teremos Um Cúmulo Mais Simplificado E Que Irá Resolver Que Irá Resolver Cabalmente Os Desafios Do Direito Penal Exato Outra Questão Doutor Só para Terminar É O Novo Código Vem nos Trazer As Normas Penais Em Branco As Normas Penais Em Branco Que Uma Parte Da Doutrina Chama Normas Extra Penais O Que São Normas Penais Em Branco As Normas Penais Em Branco São Aquelas Que Não Trazem A Conduta Proibida E Nos Trazem Apenas A Disposição Ou Seja A Sanção E Essas Normas Nos Remetem Para As Outras Normas Então No Geral O Código Penal De Este Novo Código Penal Vem Também Excluir Essa Questão Das Normas Penais Em Branco Vem Também Vem Também Excluir Essa Questão Das Normas Penais Em Branco Que Temos Como Exemplo Paradigmático O Artigo 246 Do Código Penal Ainda Em Vigoro Dito Isso Doutor Doutor Ivo Em Síntese Gostaria De Dizer Que Temos Um Código Penal De 1886 Menos Humanista Que O Atual Porque Foi Feito Num Contexto Diferente O Código Penal O Código Penal De 86 Tem Como Finalidade A Retribuição Do Mal Causado Ou Seja Tem Caráter Retributivo O Novo Código Penal Que Entra Em Vigor Mais Uma Vez No Dia 9 De Fevereiro Porque A Lei Que A Prova Que A Lei 38 Barra 20 Estabelece 30 Dias Depois Da Sociedade Muito Obrigado Obrigado Doutor Vamos As Questões Que Foram Sendo Colocadas E Eu Vou Projetar Mesmo As Questões Na Tela Primeiro Quem Coloca Algumas Questões É O Doutor Quintas Boa Tarde Doutor Ivo E O Convidado Doutor Diogenes Gostaria De Saber Doutor Como Ficam Os Crimes De Peculato Que Já Deram Entrada Na PGR E Outros Até Em Dispacho De Pronúncia Cujo Julgamento Podem Vir A Ser Em Março Ou Abril Ou Seja Perante Tal Situação Que Código O Julgador Irá Usar Muito Bem Uma Questão Bastante Pertinente Doutor Ivo Essa Questão Estaríamos Diante Da Aplicação Da Lei No Tempo A Não Este Princípio Da Não Retroatividade Tem Algumas Exceções Que A Lei Pode Ser Aplicada Então No Caso Em Concreto Se O Crime De Peculato Se O Crime De Peculato Se A Nova Lei Pune O Peculato Com A Pena De 12 De 8 A 12 Se A Lei De 88 Pune O Crime De Peculato Com Uma Pena De 8 A 12 E A Nova Lei Pune O Crime De Peculato Com Com A Pena Se For Por exemplo Detentor De Cargo Político Com A Pena De 16 A 18 Aqui Vamos Aplicar A Lei Mais Favorável Ou Seja Neste Neste Caso Aplica Se De Forma Retroativa A Lei Mais Favorável Para O Agente O Caso O Código Penal De 1886 86 Sim Sim Doutor Ok Está Boa Doutor Está Um Doutor Quinta Respondida Doutor Há Uma Outra Que Estão Também Colocada Por Doutor Laurentino E Vamos Fazer A Questão De Projetar Ele Diz Boa Tarde O Debate Está Interessante Diz Os Meus Parabéns Para Os Dois A Minha Questão É a Seguinte Será Que A Questão Da Expulsão Dos Estrangeiros Em Caso De Condenação A Uma Pena Igual A 25 Anos Não Visa Simplesmente Proteger A Sobre Doutor Sim doutor Doutor Está Desligada Está Ligada Doutor Está Ligada Mas Não Conseguimos Vê-lo Doutor Não Sei O que Deve Estar Acontecer Mas Pronto Enquanto Doutor Vai Ajeitando A Câmera Nós Vamos Vamos Mesmo Continuar Continuar A Colocar A Questão Doutor Laurentino O Doutor Laurentino Pergunta Será A Questão Da Expulsão Dos Estrangeiros Em Caso De Condenação A Uma Pena Igual A 25 Anos Não Visa Simplesmente Proteger A Soberania Nacional Se Assim For Ainda Levantamos A Questão Da Possível Constitucional Realidade Doutor Diogenes Sim, 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 Estou Conseguiu ouvir a questão Sim, Sim, Conseguiu ouvir a questão Exato Eu penso Relativamente a Essa Questão Esse foi De facto Esse foi De facto O Espírito Que motivou Ainda A Implementação Desta Norma Ou seja A proteção Da soberania Nacional Mas Eu ainda Continuo A insistir Que é uma Norma Inconstitucional É uma Norma Inconstitucional Porque Vem Vem Mesmo Desestabilizar Desestabilizar A Família Vem Mesmo Contrariar Sim, Contrariar O artigo 35 Da Constituição Sim, Sim Doutor Ainda Continuando Apesar De Proteger A soberania Nacional Mas Doutor A minha Câmera Está ligada Não sei O que Que se Passa Doutor Volte Só A ligar E a Desligar Para ver A ligar E a Desligar A câmera Para ver Se conseguimos Se lá em casa Conseguimos Ver Doutor Porque Infelizmente Não conseguimos Vê-lo Não sei O que Que Vamos Vamos Avançar Estamos A ver Que Há Essa Dificuldade De Voltar A ligar Não sei O que Que se Passa Deixa eu Ver Aqui Não sei O que Que se Passa De Concreto Aqui Então Ligo E desligo E está E está E está Na mesma Doutor Vamos Ainda ver Aqui Se conseguimos Não Se eu A partir Daqui Eu não consigo Ajudá-lo Doutor Mas Assim Assim está Desligada Exatamente Assim está Desligada E assim Está ligada Mas continua Na mesma Pronto Então vamos Avançar Infelizmente Já não conseguimos Vê-lo Mas pronto Vamos Conseguir Ouvi-lo O Doutor Diógenes O Doutor Roger Faz aqui Uma espécie De contribuição Diz Afraude Sexual Muito Discutível Ainda Abordamos A tempo Com o Doutor Diógenes A sua Articulação Em meios Equidistantes Da nossa Realidade E ele Deseja Aqui Abraços Muito Obrigado Grande Companheiro É verdade Agora O Senhor Ivan Bernardo Ele Diz Que agradeceria Que Dê uma Ajuda Para ele Perceber A importância Dos tribunais De relação Os tribunais De relação Os tribunais De relação Ivan Muito obrigado Pela questão São Tribunais De recurso Anteriormente Tínhamos Tribunais Provinciais E O tribunal Supremo Como tribunal De recurso Hoje em dia Temos os tribunais De comarca Como tribunais De primeira instância E E os tribunais Da relação Como tribunais De segunda instância E hoje Podemos até dizer Que temos Temos agora Três Três Escalas Antes de chegar No tribunal Supremo Temos Temos ainda Os tribunais Da relação Que no nosso Caso Estaremos dependentes Da província Da Willa Os tribunais Da relação Estão escalados Estão escalados Em regiões A província Da Willa Irá Irá resolver Os casos Das províncias Do Namíbe Willa Kunene E Quando Cubão Então Ivan Os tribunais Da relação São Tribunais De recurso São tribunais De recurso Ok Doutor O Ivan Outra vez De primeira instância De primeira instância Sim O Ivan Outra vez Colocou uma outra Questão Sim Mas doutor Consegue Consegue ver A tela Quando estou A projetar As questões Sim Sim Consigo Consigo O Ivan Colocou outra Questão Em relação Ao artigo 333 Não seria Um abuso De poder Abuso De poder Eu penso Que Não Não Esse artigo 35 333 Não é um artigo Novo Não é um artigo Novo Mas hoje em dia Tem essa visibilidade Porque foi trazida Novo código penal Não é um abuso Não é um abuso De poder Porque É importante Saber O fundo Da questão O que Que ela visa A cautelar Ela visa A cautelar A honra O respeito E a consideração Pelos órgãos De soberania E também Pelos símbolos Nacionais Imagina O que aconteceu Numa das manifestações Numa das manifestações Em que Os manifestantes Subiram até Na estátua Do doutor Antônio Agustin Neto Já imaginou Se se fizesse isso Se se fizesse isso Com uma bandeira Nacional Já imaginou Se se fizesse isso Então Estaríamos aqui Estamos diante De um artigo Bastante importante Que vem mesmo A cautelar Questões Do gênero Ok Doutor O doutor Norberto de Castro Coloca também Duas questões Primeiro Ele diz que Saúda O doutor Diogenes E o moderador A primeira questão Ele diz que Detenção arbitrária Frequente E pouca celeridade Ou morosidade Na resolução Do processo criminal Há um processo Levando dois Ou mais anos Há uma novidade Diferente A primeira questão No nosso código A questão Da detenção Arbitrária E a questão Da morosidade Na resolução De processos Criminais Doutor Norberto Muito obrigado Pela questão A questão Levantada Pelo Doutor Norberto É É levantada É resolvida Pelo Pelo Código De processo Penal E nós aqui Estamos numa abordagem Do código Penal Mas ajudando Ali A detenção Arbitrária Frequente Pode repetir A questão Doutor Diz que a detenção Arbitrária Frequente E pouca Celeridade Ou morosidade Na resolução Do processo Criminal Sim Um processo Levando dois Ou mais anos Queria saber Se há uma novidade Nessa questão Do novo código Não 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 há Novidade Como já disse Estamos a falar Do código Penal E nos próximos dias Teremos Teremos também O novo código Penal Que entrará Em vigor O novo código De processo Penal Que entrará Em vigor Sim Sim Doutor O doutor Roger Sim Ele disse Falando Em peculiar O novo código Penal Que vai entrar Em vigor No dia 11 de Fevereiro Sim O nosso Oitocentista E caduco Traz Com ele Um agravamento Quanto aos crimes Econômicos Doutor Ivo Pergunta Autosídico Qual é A raciolégia Dessa agravação Não poderá beliscar Alguns princípios Que fazem Carreira Em matéria penal Como o da razoabilidade Sim, sim Eu penso que essa questão Já abordamos aqui Com o doutor Ivo Já abordamos Exatamente Porque o novo código penal Vem agravar Ou seja Só agrava Quando O peculado For cometido Por um Por um agente Ou seja Quando é cometido Por um agente Com cargo Político Político E a questão Que coloca Se qual é A raciol Do A raciol Do artigo Ou seja Qual é a raciol Dessa agravação Eu diria mesmo Ou seja Repetiria mesmo Seria repetitivo Relativamente A questão Que Também trazida Pelo doutor Ivo Que diz Que apresentou Nos aqui Relativamente A questão Do Será que Será que Será que Não seria Será que não seria Branda Nos casos em que O agente Decida Decida Retribuir O que O que Tirou do Erário Público Então eu penso Que essa Questão Já 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 Debatemos Aqui com Doutor Ivo Só que não Vejo aqui Também muito Bem Gostaria Se o doutor Ivo Lesse a última Parte O O O O O doutor Roger Diz Qual é A raciol A raciol Dessa Agravação Não Poderá Beliscar Alguns Princípios Que fazem Carreira Em matéria Penal Como O Princípio Da Razoabilidade Agravando Essas Penas Que É o Caso Aqui Estamos A falar De alguém Que ocupa Cargos Políticos Nós Poderá Beliscar O princípio Da Razoabilidade Belisca Sim Belisca Sim Se o doutor Roger Ficou Atento Na minha Explanação Eu disse Que Sendo o Direito Penal Como Direito De Última Rácio O Legislador Não Pode Ver O Direito Penal Como Um Elemento De Resolução De seus Problemas E Com Certeza Viola O Princípio Da Razoabilidade Porque 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 O Indivíduo Conforme Já 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 Foi abordado Aqui O indivíduo Que se Predispõe A entregar O que tirou Do horário Público De Fato Não Não Seria Não Não Teria Uma pena Agravada Doutor Uma Outra Vista Levantada Pelo Doutor Laurentino Ele Diz Que Relativamente Ao Peculato Será O Juiz Não O Poder De Aplicar A Apenas Mais Leve Ou Agravada Em Função Da Qualidade Do Sujeito A Irrevertibilidade Do Dano Ou Não E O Prejuízo Causado Ao Estado Sim Sim Sendo O Peculato Um Crime Próprio Sendo Peculato Um Crime Próprio No Fundo Essa Questão Também Já 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 Exatamente Sim Sim Pronto Há uma Outra Uma Outra Questão Aqui Levantada Pela Engenheira Lúcia Eolene Sim Sim Ela 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 Boa Boa tarde Boa tarde Car Doutor Ivo E Extensivo O Preletor E aos Participantes Diz Primeiro Quero Aqui Dizer Que Boas Mais Preocupa Estaria a desestabilizar Várias Famílias Estaria a desestabilizar Várias Famílias Relativamente A A Não Construção De Casas De Residências A Não Construção De Escolas E Assim Como Hospitais Que Que Causa Um Grande Um Enorme Retrocesso Para as Políticas Do Estado E Relativamente A Essa Questão É É Louvável O O É Louvável A Ideia Do Estado Do Repatriamento De Capitais Porque Como Como Foi Como Foi Agora Mencionado Pelo Procurador Gerardo Da República Foi 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 Possível Reter Perto De 5 Bilhões De Dólar Então Esse Dinheiro Possivelmente Irá Beneficiar A Sociedade Doutor Pronto Olhando Também Para Aquilo Que São As Novidades Que O Código Penal Traz Sim Sim Falando Em Concreto Sobre Os Crimes De Homicídio Sim Hoje Me parece Que Quanto Ao Homicídio Qualificado O Legislador Também Veio Separar Isso Em Vários Artigos Sim 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 Me parece Que O Legislador Separar Isso Em Vários Artigos Qual A Apreciação Que O Doutor Faz Acerca Dessa Novidade O Legislador Faz Separar O Homicídio Qualificado Antes Tínhamos Homicídio Qualificado Num Único Artigo Que É No Artigo 351 Do Código Penal De 1986 Mas Hoje Olhamos A Partir Do Artigo 148 Código Penal 2020 Sim Homicídio Qualificado Em razão Dos Meios Homicídio Qualificado Em razão Dos motivos E homicídio Qualificado Em razão Da vítima Sim 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 Olhando Para Essa Questão O Legislador Veio Exatamente Separar Aqui A A A Questão Do Homicídio Qualificado Não Olhar Apenas Num Único Artigo Como Estava Previsto No Artigo 351 Do Código Penal Sim Sim Como Disse Relativamente As Normas Penais Em branco O Novo Código Veio Veio Aqui Eliminar Ou Veio Aqui Moldar As Disposições Legais Com Mais Elementos Aqui Relativamente Ao Homicídio Não Obstante De Termos Várias Formas De Homicídio Conforme Está Escalonado Aqui Mas A pena Continua A mesma Que é De 20 A 25 Anos Então O O Que o Legislador Fez É Apenas É Apenas Fazer Esta Distinção Rigorosa Para De Fato Não Termos Uma Apreciação Subjetiva Em Função Mesmo Do Espírito Do Momento Em que Foi Feito O Código Sendo Um Código Moderno Ok Doutor Pronto Uma Questão Aqui Que A Ingenira Lúcia Estava Já Colocar Não Terminando A Altura Dizia Que O Que Preocupava É O Que O Cidadão Apoderoso Ela Dizia Para Terminar O Que Estava Escrito Perante A Lei Vai Ser Condenado Ou A Pena Vai Se Olhar Para A Recuperação Do Bem Do Povo Foi Essa Expressão Que Ela Utilizou Conforme essa questão abre aqui várias questões, mesmo a questão abre várias questões, por exemplo, a recuperação, ou seja, o Estado ultimamente implementou a entrega voluntária de bens, por exemplo. E existem alguns cidadãos que apoderaram-se, que mesmo assim não entregaram o que indevidamente tiraram do horário público. Então, entrando ainda na questão, essa questão, não obstante da recuperação, não significa que o agente não será punido, não significa que o agente não será punido, mas a recuperação vem aqui significar uma atenuação apenas, uma atenuação apenas que lhe é aplicada, que lhe seria aplicada. Doutor, consideração... Doutor, ainda não consegue me ouvir? Quer dizer, eu consigo ouvir, mas não consigo vê-lo, doutor. Ok, ok. Infelizmente, não consigo vê-lo. Provavelmente todos, todos os nossos amigos que estão a acompanhar também não conseguem vê-lo. Sim, sim. Sim, doutor. Como eu ia dizer, considerações finais. Mas antes de olhar para aquilo que são considerações daquilo que o doutor deixa como reto, em função do novo Código Penal, que entra já em vigor em fevereiro. Sim, sim. Olhando assim comparativamente os dois códigos, quer o de 1866, quer o de 2020, Sim. Estamos, tivemos avanços ou tivemos recursos? Este novo código tem os seus méritos e os seus deméritos. Exato. Tem os seus méritos e os seus deméritos. Um dos deméritos é mesmo a divergência, a divergência, por exemplo, nos crimes de... Que eu chamei aqui a colação, que é a contradição, ou seja, a divergência com o crime de... A divergência, por exemplo, com o crime de... Ou seja, com a moldura penal máxima, que é de 25 anos. Em função do espírito em que foi criado o código, sendo um código mais humanista, então, a pena, a moldura máxima, tanto a moldura máxima, que é de 25 anos, quanto a agravação extraordinária, que é de 35 anos. Noto aqui que teve um demérito relativamente a essa questão, porque contradiz com o espírito humanista que o novo código traz. Mas existem vários méritos, existem vários méritos. Um deles é mesmo o espírito humanista. Como disse, este código tem como finalidade, ou seja, as penas nesse código têm como finalidade a reintegração, diferente do que o anterior código fazia, que tem como finalidade, as penas têm como finalidade a retribuição. Então, este é o grande avanço, que é pelo fato de aceitar mais ou com maior realça a pessoa humana, ou seja, é um código mais humano, diferente do código de 86, que também foi feito num contexto totalmente diferente. E, de fato, com este novo código, nós estaríamos diante de uma política criminal moderna, ou seja, diante de um direito penal moderno. Pronto, há uma questão aqui levantada pelo... Antes de ir para as considerações finais, acho que já queríamos avançar para lá. O Vasco vai falar, né? Ele diz, quanto ao artigo 333, que é sempre o artigo da polêmica no caso, o fato de o legislador recorrer sempre às cláusulas gerais e aos conceitos indeterminados, levanta muitas questões. Agora, vejamos, a figura do presidente enquanto órgão de soberania não se deve confundir com a do cidadão que ocupa o cargo de presidente da República. E penso ser bom fazer-se este tipo de exercício de distinção, por causa dos tipos de crime de outragem contra um órgão de soberania e o de calúnia e difamação contra o cidadão que ocupa tal cargo. Sim, sim. Muito obrigado, doutor Vasco, meu contemporâneo. Se o doutor Vasco ficou atento na minha explanação, eu fiz esta distinção, que aqui não está em causa a figura, a pessoa do presidente da República, mas está em causa o cargo em que o mesmo exerce. Exato. Doutor, considerações finais. Considerações finais. Então, como disse, nós estamos diante de um código que entra em vigor no dia 9, diferente do dia 11, que muita gente diz, entra em vigor no dia 9 de novembro, depois de 90 dias, e com certeza este código irá, de fato, satisfazer os anseios da sociedade. Ok, doutor Diogenes, muito obrigado. Apesar dos últimos minutos não estarmos a visualizar o doutor, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, essa tua pronta aceitação aos desafios do tubo em prol da sociedade. e grato também pela maneira simples como foi abordando o tema, a reflexão sobre o novo Código Penal angolano. E esperamos contar com o doutor nas próximas oportunidades, tudo em prol da sociedade, doutor. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ivo. Eu é que agradeço pelo convite que me formulou, e gostaria também de agradecer todos, todos os colegas advogados, juristas, a cada nossa praça de Cunene, e, em especial, gostaria de agradecer os meus irmãos da Santa Sé, e a minha turma da especialidade jurídica forense da Universidade Católica de Angola, que muito refletimos em torno da ciência de direito penal. Muito obrigado, doutor Ivo, e estamos sempre do outro lado, não só para tudo em prol da sociedade, mas tudo em prol da pátria. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor. Estamos juntos. E até a próxima live. Muito obrigado, doutor. Estamos juntos. Tudo bem.